Saudações amigos modelistas, Feliz Ano Novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito, esse que é o primeiro vídeo do ano, primeiro vídeo aqui de 2022, já faz um tempinho que eu voltei de férias, mas eu estava com problemas técnicos aqui, que não resolveram ainda, mas a gente vai aqui dando um jeito para voltar aqui, retomar as gravações. E nesse nosso primeiro vídeo do ano, a gente vai falar um pouquinho sobre vernizes, tipos diferentes de vernizes, aplicações e tudo mais. Então bora lá que eu preparei um videozinho bem legal para você, vamos ver se a experiência vai dar certo, vamos falar de vernizes, mas antes se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda o Chiquitão aqui, Chiquitão está pedindo com todo carinho, deixe seu like, ele é importante para mim. Deixa o like, se inscreve no canal, vira membro, comenta aqui embaixo, ajuda o canal do blog do Chiquitão. Certo turma, vamos começar? Antes, roda a vinheta. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquitão. Seja você também um padrinho do blog do Chiquitão e colabore com a manutenção do canal. Padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso ao grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog, e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se barra blog do Chiquitão e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$ 5,00. O link está na descrição. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre verniz. Hoje não é uma aula. Vai rolar aula de verniz ainda lá na sessão do curso. Já rolou antes. Hoje a gente vai fazer um comparativo. Eu vou mostrar diferentes tipos de verniz e vou aproveitar para testar um tipo de verniz novo. que eu nunca usei. Eu nunca usei o mesmo. Eu vou experimentar ele agora. É um verniz que eu estou querendo usar. Estou querendo usar, inclusive, no projeto que está rolando aí das lives do Fiat Cinquecento, o Genaro. Mas eu nunca usei. Eu preciso testar ele. Então, eu vou mostrar aqui para vocês quatro tipos diferentes de verniz. muito zoaias, muito corriqueiros de a gente usar por aqui. Está querendo um tapete d'água, devem ser capaz de vocês ouvirem uns trovões por aí. E também nessas condições, chuva e umidade, estamos com 30 graus e 57% de umidade numa pressão alta. Não é o dia ideal para verniz, principalmente verniz brilhante. Mas é só um teste, é só um comparativo. Vamos mostrar o comparativo. Então, vamos lá. Eu estou aqui com quatro vernizes diferentes e quatro próteses. Vamos explicar o que a gente vai fazer. São colherzinhas. Elas estão pintadas com uma mão de primer e três mãos de preto brilhante duplo. Não tem verniz, tá? Esse aqui é o brilho da própria colher. Deu uma derrapada aqui em alguns primers. Essas pintas estão mais vizinhas. Mas a gente vai deixá-las assim mesmo para campo de prova. Inclusive, para a gente testar a eficiência, a cobertura de alguns defeitos, alguns buracos. Então, deixei uma cruzinha separada para cada um. Então, esse aqui é o cerâmico. Oliéster aqui. Pronto. Agora está na ordem aqui. Tem três mãos de duplo brilhante. E quais são os quatro vernizes que a gente vai testar? Eu vou começar com o verniz clássico. Crássico, não. Clássico. Verniz acrílico transparente. Esse aqui, no caso, o PR Colors, está no finzinho. Verniz bacana. Verniz que eu uso já há muitos e muitos anos para serviços gerais e tudo mais. Outro verniz muito bacana, do meu amigo Tom. Verniz brilhante. Base poliéster. Também é um verniz bacana. Eu uso geral. Faço de ficar. Também são os vernizes de entrada. Conforme a gente vai usando cada um, a gente vai caracterizando eles. E aqui a gente vai usar dois vernizes mais diferentões. Começando com, os dois são da Dricolor. Bicomponente. Verniz clássicaço. Principalmente... Tirando a bolha. Principalmente entre construtores de carro. Verniz aí o pessoal está acostumado a usar. Maçãzona do amor. Aquela coisa bacana. Está aqui da Dricolor. Verniz PU bicomponente. Por que ele é bicomponente? Porque ele precisa ser usado junto com o catalisador dele. Então a gente tem aqui um conjuntinho. Tem as instruções aqui. Aplicador a três mãos. Verniz PU. Diluir com 60%. Catalyze 3 para 1. Então três partes de verniz para 1 de catalisador. Por isso que eu chamo bicomponente. E eu vou testar também uma novidade. Uma coisa que eu nunca usei. Chegou um pouquinho antes da virada do ano. Que é o verniz cerâmico. O verniz aí... O pessoal está elogiando. O pessoal está falando que ele é melhor. Mais fácil de aplicar do que o bicomponente. Nunca usei. Vou testar agora. Agora ele também é bicomponente. Ele também tem a catalisação. E também veio o catalisador. E a chuva acabou de apertar de novo. O pote. Eu também vou testar aqui o verniz cerâmico. É uma novidade. É uma novidade na pintura automotiva. Que agora está chegando também aqui para o uso do plástico modelista. Então tem quatro vernizes. Quatro campos de prova. A gente vai ver o funcionamento de cada um dos vernizes. Então eu vou começar usando aqui. Só para deixar claro eu vou usar um Elaga 7 versátil para aplicar verniz. É um aerógrafo legal para aplicar verniz. Ele abre bastante o leque. E verniz brilhante é legal você fazer um pouco mais de abertura. Um pouco mais de leque vai ter barulho pessoal. Porque eu vou usar verniz vai fazer nuvem aqui. Eu preciso ficar com a janela aberta. Senão o chiquitão morre. Que pino. Vamos começar com o verniz acrílico. Um outro verniz transparente. No caso aqui da PR Colos. Ele é um verniz básico. Ele é um verniz de entrada. Ele é basicamente a resina acrílica sem pigmentação. A gente alcança bons níveis de brilho. Bons níveis de camada para ele. Mas ele não é a melhor ferramenta para dar muito brilho. Ele não se dá muito bem com alguns tipos de polimento. Também polimento a máquina. Ele não tem a mesma resistência mecânica que outros vernizes têm. Ele é um verniz bacana para quando você está fazendo funções na sua pintura. trabalha, por exemplo, selar uma decal, preparar uma superfície para decal, contornar algum ruídinho ali com um wash, alguma coisa assim. É um verniz interessante para você usar em coisas que não vão ter o acabamento muito brilhante. Não sei se vocês sacaram essa ideia. Se você está fazendo um avião de guerra, você quer um verniz para selar uma decal, para assentar uma decal, esse é um bom verniz. Ele não vai dar muito trabalho. Ele vai cumprir a tarefa de nivelar a superfície dele. Mas assim, se você está procurando altos polimentos, nascer da cor, camadas, sumir com filmes de decal, talvez ele não seja o mais recomendado. Vou preparar ele no aerógrafo. Vamos aplicar ele. Preparar ele aqui no aerógrafo. Aqui dentro. Aqui o verniz. Fiz uma proporção meio a meio. Então fiz um terço do copinho de thinner, um terço do copinho de verniz. Deixei o outro terço livre. Para segurança, se precisar manobrar alguma coisa. E vou aplicar, vou aplicar quantas mãos eu conseguir. Só que tentando dar um intervalo entre elas. Então vamos ver aqui. O verniz aqui, ele vai ser uma colherzinha que está bem judiado. Inclusive essas colherzinhas foram reutilizadas. Elas estavam com outra cor em cima. Mas é bom, assim, eu gostei de deixar elas assim detonadas. Até para a gente testar a capacidade de preenchimento dos vernizes. Então vou aplicar o verniz brilhante. É interessante a gente gerar alguma película. Então a gente dá uma forçadinha amada. A gente vai controlando, vai observando a película sendo formada. Vai formando aquela nuvenzinha gostosa no bunker do Chiqui. Vou esperar secar um pouquinho. E aplicar mais uma mão. Deixei aqui secando uns 5 minutinhos. Vou aplicar mais uma mão. Olha, bem brilhante. A gente pode comparar aqui. Sem verniz. Deu uma melhorada significativa aqui no brilho, no reflexo. Vou aplicar mais uma mão. Vamos lá. De novo. Ainda com o verniz acrílico. De novo formando película. Abrindo bem. Fazendo um pouquinho de nuvem. Se você não puder fazer nuvem em casa. Para incomodar ninguém. Um dia eu ensino a vocês como chegar mais ou menos a ser feito. Sem criar nuvem. A gente fala que aerografica não faz nuvem. A gente precisa fazer nuvem. Um dia. A preferência usem máscara, queridos. Olha lá. Vou deixar secar mais uns minutinhos. Então vamos lá. Mais uns minutinhos. Vamos lá. Então, enquanto estava secando a mão de perniz, eu fiz um controle. Peguei mais uma pezinha. Fiz um controle, então a gente vai comparar o Duco com o verniz, mas eu vou por mais uma camada de verniz aqui, antes de dar por encerrado, então, terceira mão de verniz acrílico transparente, eu estou dando aqui, o vídeo está pausando, lógico, mas eu estou dando em média de 5 a 10 minutos entre uma remão e outra, recomendo que vocês façam isso também. Três mãos, vou fazer esse padrão para todos os vernizes, três mãos de verniz acrílico, vamos deixar secar, enquanto pausa aqui, vou limpando o aerógrafo e preparando o teste para usar o poliéster do tom. Então vamos lá, mais uma pausinha aí, alguns momentos depois, vamos lá, está secando ali o nosso verniz acrílico, nosso controle, o Duco já brilha bem, né, o acrílico deu uma cremosidade a mais, vamos dar um, caraca, deixa ele secando, Vamos passar agora para o verniz do tom, verniz poliéster, recomendações de diluição, ele fala que é pronto para uso, então ele fala que é pronto para uso, eu não vou diluir ele, deixei já o tíner para poliéster preparado, precisar, o farofa está bem limpinho, dei uma caprichada na limpeza dele aqui, vou usar o verniz base poliéster, vamos achar aqui a colherzinha do poliéster, está aqui a colherzinha do poliéster, então eu vou seguir a recomendação do rótulo, eu vou trabalhar com um pouco mais pesado, o verniz poliéster ele é justamente isso, em comparação ao verniz acrílico, ele é um verniz um pouquinho mais pesado, ele combina bem, por exemplo, com pinturas poliésteres, a pintura poliéster dá aquele ruidinho a mais, natural do poliéster, você precisa alisar ela, ele vai ter um pouquinho de poder a mais, do que um verniz acrílico, que é um verniz básico, um verniz de entrada, a câmera está meio na gambiarra aqui, então vamos lá, verniz no aerógrafo, sem diluição, o rótulo diz que está pronto para uso, vamos lá aplicar, três camadas do verniz poliéster, o verniz poliéster ele faz película bem rápido, ele tem uma aderência bem legal, e ele já é um bom verniz para polimento, você está pensando em jogar um verniz aí no seu carro, e depois entrar com um polimento, uma flanela, uma drenazinha, o poliéster ele já se sujeita a isso aqui, é um verniz legal, eu gosto bastante de verniz poliéster, uso verniz poliéster já há muitos anos, muitos anos, eu não sou muito de usar tintas poliéster, apesar de que as tintas do Tão Nova são bem legais, mas o verniz poliéster eu uso há muito tempo, principalmente para carro, eu acho assim que o bom uso de um verniz poliéster, às vezes compensa mais do que se aventurar no bicomponente, que é um verniz difícil de usar, a gente vai ver aqui, deixa eu só dar mais uma caprichadinha aqui, vou dar três mãos também, então, descansando, está no arógrafo, e dez minutinhos de descanso aqui com verniz, vamos lá, vamos lá, aqui ó, bonitinho, segunda mão, o verniz poliéster, Tão Pó, bacana, lembrando que estou usando sem diluição, mais cinco minutos secando, dei uns minutinhos para secagem, vamos lá, 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 vamos lá Vamos forçar um pouquinho que vem tudo ok deixar secar enquanto seca vou limpar o aeróbico para a gente já preparar ele para o próximo verniz daqui a pouco depois de seco a gente compara ele com a colherzinha de controle vamos limpar o aeróbico o verniz poliéster está secando ali limpei o aerógrafo e já preparei aqui o PU de componente preparei conforme a instrução do fabricante no caso o Adricolors então tem três partes de verniz uma parte de catalisador e adição de 60% de diluente para PU então fiz exatamente a receita do fabricante ainda bem antes da gente usar a gente pode dar uma olhadinha temos aqui o verniz acrílico aqui acrílico o verniz poliéster tá vendo como ele fica um pouco mais resinoso e aqui o controle né colher só com o duplo sem verniz preparei aqui o aeróbico já tá limpo vamos despejar aqui vai fazer montagem com certeza vai sobrar um pouquinho né infelizmente esses vernizes preparados catalisados que você não usa você tem que jogar fora infelizmente tá aqui a colherzinha do PU de componente tá bem judiadinha né mas vamos lá vamos aplicar aqui a primeira camada de novo vou aplicar três demãos igual os outros e aplicar as outras vermelhas e aí e parece ser o mais eficiente de todos né ele preenche muito rápido faz a película muito rápido e brilha muito rápido mas essa aqui é só a primeira mão né então vamos deixar aqui secar o tempinho igual secou os outros e aplicar as outras vermelhas pausa o vídeo de novo passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo e aí aqui bem brilhante segunda mão de verniz PU bicomponente valendo e aí e aí e aí e aí eu consigo me ver e aí eu aqui Ana e aí oi pessoal e aí e aí eu tenho publica mais uns minutinhos para aplicar a terceira mão já deu um tempinho aqui e agora vamos aplicar a terceira mão olha como está bem brilhante terceira mão do verniz PU e componente e aí é até difícil de ver a formação da película porque já está super brilhante é verdade e aí e aí e aí e quanto seca pôr em palaroga e preparar o próximo vermelho e aí e aí e e o acrílico né bem legal e agora a gente vai testar esse verniz novo esse verniz cerâmico já preparei ele aqui fora do vídeo preparei ele exatamente na recomendação do fabricante então eu pus duas partes de verniz uma parte de catalisador e dobrei o diluente então a mesma quantidade de verniz as mesmas medidas eu coloquei 100% de diluição saiu isso daqui esse é um verniz que eu nunca usei vou usá-lo pela primeira vez aqui com nossa colherzinha o aeróbico já está bem limpinho e de novo vou aplicar três mãos com um intervalo aí aproximado de dez minutos entre uma mão e outra vamos lá iniciando o teste com um verniz cerâmico tem uma cobertura boa igual a do PU Bicomponente já cobriu já formou a película então já está na hora de deixar isso aqui descansar uns dez minutos e voltar daqui a pouco e é o que eu vou fazer agora segunda mão do verniz cerâmico já está bem brilhante legal né então vamos lá terceira mão do verniz cerâmico vamos descansar daqui a pouco a gente vai vamos lá agora com a última mão do verniz cerâmico uns 15 minutos é bonito é bonito mesmo vamos lá vamos lá terceira mão terceira mão carregar bem também porque o que sobrar de verniz eu vou ter que jogar fora porque verniz catalisado não dá para reaproveitar tá uma mão bem pesada aqui vou deixar secar e vou dar um tempão de secagem então eu vou cortar o vídeo aqui vou deixar aqui umas doze horas secando e a gente vai ver como que fica esses vernizes principalmente os catalisados eles precisam de um tempo de cura bastante elevado então vamos deixar eles descansar bonitinho e depois a gente continua esse vídeo aqui chegando o dia estamos de volta estamos num outro dia as colherzinhas descansaram rolou até uma live entre uma tomada e outra então agora a gente tem tempo suficiente para avaliar os vernizes eles já estão bem sequinhos bem durinhos a gente pode avaliar o resultado final como que eles ficaram e tudo mais então vamos ao resultado final está aqui as nossas cinco colherzinhas vou mostrar uma de cada vez vale frisar vale frisar as quatro estão bem brilhantes as quatro estão com um acabamento bem legal existe uma graduação do acrílico até o cerêmico a mais brilhante a menos brilhante mas todos os vernizes foram bem no teste a gente começa mostrando por exemplo o controle essa é a colherzinha de controle essa colherzinha de controle essa colherzinha que só tem somente o preto brilhante duplo sem verniz já brilha também né se você der um polimento nessa colher nessa colher aqui o duplo já fica bem brilhante também daria para dar um aumento nesse ganho desse brilho aqui mas eu não quis forçar a barra então esse aqui é o preto brilhante no acabamento normal dele sem nenhuma técnica especial só o primer e o duplo aí a gente tem esse aqui é o verniz acrílico tá as rachadurinhas eram no primer lembra né então mas a gente pode ver já tem brilho suficiente já seria um bom de verniz aí para uma seladura de decal para uma preparação de superfície é um verniz legal um verniz fácil de usar rende bastante diluir bem dependendo do acabamento final do carro dá para pensar em usar ele sim né esse aqui é o verniz transparente acrílico PR Color você consegue ler o rótulo pelo reflexo dele esse aqui é o poliéster esse na minha opinião foi um dos melhores vernizes do teste talvez o melhor verniz desse teste aqui apesar de não ser um teste comparativo né se mostrar os diferentes vernizes mas sem uma comparação direta entre eles esse aqui foi um dos melhores por quê? porque ele alcançou um brilho muito legal um espelhamento muito legal um reflexo muito bacana e muito fácil de usar né usamos ele direto do potinho não diluímos usamos gotinhas né então assim talvez ele seja o melhor custo benefício e o melhor o mais fácil de ser utilizado não precisou de preparo não precisou de de catalisação chegamos aqui em alguns resultados ele é um pouquinho mais espelhado do que o acrílico não é o melhor verniz em termos de brilho mas é o mais prático né foi o mais fácil de usar nenhum deles está com polimento tá todos eles aqui estão natura em cima da colher e a gente compara aqui ó com o controle eu gostei bastante do poliéster para um verniz cotidiano verniz para quem está começando né uma coisa inicial assim o acrílico é bom também mas eu achei o poliéster mais eficiente o brilhante não gosto muito do poliéster no fosco mas o brilhante eu gosto bastante e agora a gente vai mostrar os dois melhores em termos de acabamento mas eles não são nem os mais baratos nem os mais fáceis de usar que demandam preparo demandam aerógrafo compressor lugar arejado né eles não são vernizes fáceis de usar como foi o poliéster o acrílico e o acrílico né começar pelo PU bicomponente classicão está aí há uns 30 anos usado aí desde os anos 2000 no plástico modelismo né é esse aqui verniz bicomponente você que monta carro aí provavelmente já usou um verniz desse não tem muito o que dizer dele eu mesmo já usei muito eu também ele tem um brilho ligeiramente melhor do que o poliéster né você vê que tem uma clareza maior um número menor de de grãozinhos ali de bolinhas no verniz mas ele tem uma catalisação demorada né entenderam assim né agora eles estão bem durinhos a gente pode pôr a mão né vai ficar marca de dedo porque está muito brilhante mas ele não está mais pegajoso ele está bem catalisado tá esse aqui é o clascão pessoal que usa carro está acostumado esse verniz aguenta bastante polimento depois bastante lixo ele gera bastante camada ele dá bastante altura todo mundo aí está careca de usar esse vernizão aqui velho de guerra e agora tem um novo né que é o motivo deste vídeo que é o tal do verniz cerâmico também aqui da Gricolors verniz cerâmico bicomponente esse aqui tem muito espelhado né esse aqui quase não precisa de polimento nenhum é o reflexo aqui na filha os outros tem também um pouquinho né esse aqui acho que ele tem até uma resolução maior no espelhamento mas o cerâmico ele brilha um pouco mais né ele alisou um pouco mais as potências ele não é muito melhor que o PU bicomponente ele só é melhor não é muito é melhor então aqui comparação também não perdemos com o outro o foliéster é o inferior dos três né vamos comparar com o acrílico aqui o acrílico é o mais simples é o mais antigo né o foliéster é moderno ele é inferior aos outros dois mas ele é muito mais fácil de aplicar né é muito mais prático de repente o que você vai fazer compensa muito mais você tem um verniz poliéster para catalisar não precisa nem diluir mas esses dois aqui para quem quer se atrever a trabalhar com coisas catalisadas coisas mais pesadas tá eu acho que hoje em dia está valendo a pena o verniz cerâmico é mais moderno né tem uns 20 anos a menos 20 anos a mais de desenvolvimento de tinta né então acho que está compensando esse verniz cerâmico eu gostei muito e entre uma gravação e outra aqui né vou mostrar para vocês rolou uma live nossa tradicional live de quarta-feira e eu apliquei uma camada de verniz no chimp e chimp da live que está rolando aqui paralelo a este vídeo né então tá aqui a gente vai eu vou fazer um acerto aqui na parte de cima ainda já falei com especialistas a respeito dar uma quebradinha aqui nas bolhas e aplicar mesmo a mão mas o resultado é excelente olha sem polimento nenhum sem polimento nenhum olha o reflexo que dá esse verniz novo né não é um verniz que demande polimento já dá o acabamento final o verniz PU também se você acertasse bem a aplicação dele ele também dispensava polimento mas era comum a gente dar polimento vem até na instrução do verniz quando você compra as latonas de PU eles ensinam como fazer o polimento esse aqui já cristaliza na hora esse aqui já ele teve uma pegada bem diferente bem legal vou falar a verdade eu gostei dos quatro vernizes eles tem aplicações diferentes para momentos diferentes você não vai usar um verniz mais pesado e caro como esse para assentar decalco para assentar wash então todos os vernizes tem suas funções e eu gostei de todos o único que eu descartaria nesse momento em que eu não usaria mais é o PU bicomponente porque agora chegou esse cerâmico e aparentemente ele suplanta as necessidades de brilho agora eu não sei o quanto de eficiência ele tem por exemplo para segurar decais para aguentar wash para aguentar algum tipo de weathering de envelhecimento eu não sei acredito que ele não vá ser inferior aos outros mas a gente não fez nenhum tipo desse teste ainda não sei quanto que ele aguentaria um polimento uma politriz girando nele uma massa girando nele mas enfim bons vernizes bom teste agora você já sabe porque que existem vernizes diferentes as aplicações de vernizes diferentes e resultados diferentes tá a minha dica é assim se você não tá fazendo carro se você não tá fazendo carro de rua customizado super brilhante super petrolizado talvez você não precise de um verniz tão poderoso que precisa acertar aí catalisação igual um cerâmico igual um PU bicomponente de repente um poliéster um acrílico já resolve sua jogada né deixa esses mais pesados para quem quer fazer a maçãzona do amor mesmo tá bom então é isso eu vou encerrar esse vídeo por aqui mostrei tudo que eu queria mostrar deixa seu like se inscreve no canal inscreve deixa seu comentário aí se você gostou do vídeo se não gostou o que que você gostaria de ver o Chiquito fazendo aqui no YouTube para você se você gosta do blog do Chiquito eu convido você a ser um padrinho do blog do Chiquito sobe aqui ó apoia-se que beleza venha ser um padrinho do blog do Chiquito acesse esse site aqui www.apoia.se barra blog do Chiquito campanhas a partir de 5 reais você ajuda a manutenção do canal você ganha uma série de vantagens grupos fechados desconto em empresas parceiras você pode ser padrinho também clicando nesse botãozinho aqui ó seja membro você vai receber as mesmas vantagens os mesmos benefícios aqui pelo YouTube e lembrando nossas lives todas as quartas e sábados aqui no YouTube voltando agora para 2022 então é isso vou encerrando aqui o primeiro vídeo gravado em 2022 vou tomando meu café vou ficando por aqui fiquem bem fiquem em paz montem seus kits e até o próximo vídeo do blog do Chiquito tchau YouTube vamos embora tchau 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 tchau